E aí pessoal, beleza? Então na videoaula de hoje nós vamos estudar sobre o lobo da ínsula. Como é que a gente acha o lobo da ínsula? A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar aqui o suco lateral, que é essa estrutura que está aqui, e abrir aqui o suco lateral. E a gente consegue ver ela aqui na parte interna. Então eu vou abrir bem ele aqui. Então esse aqui é o lobo da ínsula. O que eu vou fazer aqui agora? Vou tirar toda a parte aqui superior do telencefalo e vou retirar ela aqui. A parte inferior. E expor somente o lobo da ínsula. Então eu vou aproximar aqui a imagem. Então nós temos aqui o lobo da ínsula. Esse é o lobo da ínsula do lado esquerdo. Então vamos ver as estruturas que nós temos aqui do lobo da ínsula. Então a primeira estrutura que você tem que encontrar é essa aqui. Esse aqui é chamado de suco central da ínsula. ele vai dividir uma parte anterior da parte posterior. Nessa parte anterior nós temos o nome aqui dos giros curtos da ínsula. E aqui na parte posterior nós temos aqui os giros longos da ínsula. Os giros curtos são divididos em três partezinhas. Então nós temos o primeiro aqui. Esse aqui seria o giro curto anterior. Depois nós temos aqui o giro curto médio. E aqui posteriormente nós temos o giro curto posterior. E uma outra nomenclatura pode ser chamada de primeiro, segundo e terceiro giro. O ápice da ínsula é essa pontinha que está aqui. Eu vou virar aqui na lateral. Você vai ver que ela é mais proeminente. Ele é tamanho chamado de polo insular. Então essa projeção lateral aqui da da ínsula. Virar ela aqui um pouquinho na parte um pouquinho inferior. Nós temos aqui um outro giro que é chamado de giro acessório da ínsula. Que é essa partezinha que está aqui na pinça. Os giros longos também são divididos em duas partezinhas. Um giro longo anterior e um giro longo posterior. Também pode ser chamado de primeiro giro longo da ínsula e o segundo giro longo da ínsula. O limen da ínsula, ele margeia essa parte aqui inferior do sulco central da ínsula. Essa volta que nós temos aqui no lobo da ínsula, ele é chamado de sulco circular da ínsula. E ele é dividido em três partes. um sulco anterior, um sulco superior e o sulco na parte posterior. Certo? Então é isso pra hoje. Valeu! Gostou do vídeo? Então se inscreve aí no canal, dá um like, compartilhe. Isso ajuda muito o canal a crescer. Valeu!